A Silvana Lopes pediu a luta entre Indoraptor vs. Rugops. Então, vamos lá! O Indoraptor é um híbrido assustador de Jurassic World, que podia chegar a 7,3 metros de comprimento e 3,1 metros de altura, com grande força física, garras afiadas e ótima agilidade e inteligência. Já o Rugops foi um abelissaurídeo de médio porte, que poderia chegar a 5 metros de comprimento e 1,80 metros de altura, com uma boa mordida e boa velocidade. Nesse embate, o vencedor é o Indoraptor, para ser maior, mais forte e ter mais armas que o Rugops.